Está no ar o quadro... Essa é minha música! Eita, no instante passou! Hoje é a última semana da quarta temporada. Hoje é a última... Eu não tô lendo isso não, mas tudo bem. É a terceira e última semana da quarta temporada. Atenção! Hoje classificaremos apenas um. Você vai votar em quem deve ficar. Para a final, tá bom? E como é que a gente vota, Siqueira? Como é que faz pra votar? Através do YouTube. Nós vamos disponibilizar já já o nome dos três candidatos. Mas antes, o diretor, podemos fazer um teaser da primeira e segunda semana? Como é que foi? Tem aí? Eu espero, não tem problema. Eu vou mostrar pra vocês como tá difícil cada semana que passa. Tá muito difícil. Os candidatos, o nível tá altíssimo. Tá altíssimo. Quer ver? Vamos ver. Primeira semana, vai! Eu nunca nem vi Nunca nem vi Eu saio nem de casa Minha mulher que manda em mim Nunca nem vi Nunca nem vi Eu saio nem de casa Minha mulher que manda em mim A gente quando se apaixona Não dá pra entender Fazemos cada loucura Desenvolvimento sem pensar Desafios do amor sempre vão existir Meu sentimento por você não pode acabar Deixa eu passear com a sua rapeta De carona não quero ir não Deixa eu viajar com a sua rapeta De carona não quero ir não Não falei que o nível era pesado? Vamos à segunda semana Vamos lá Já chegou o cara Pegar na sua mão Pedindo pra dançar Sem ter hora pra falar Com o povo Balançar Saiu Vou até no chão Tomamos cerveja Que a chance É com o invés Fazer o convite Vamos lá em casa Assistindo Netflix 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 É de traição Mas eu descobri Que o problema é traição Até a cor da roupa dele É com o sincone É com o sincone É com o sincone Até a cor da roupa dele É com o sincone Obrigado Sensacional Nível altíssimo E vamos ao primeiro candidato Sem mais delongas Vamos lá O primeiro candidato de hoje É Deilã Moraes Aê Muito bom recebê-lo Boa noite Tudo bem Neilã Moraes Satisfação conhecê-lo pessoalmente Prazer meu Pode ter certeza Neilã Você canta na noite Canta de dia Canta em festa Eu sou músico Há muito tempo Você é músico Ultimamente eu tenho parado Pelo trabalho Porque também Constitui família Mas eu sou músico Já desde 88 Mas você toca e canta Ou só canta Toco, canto O que você toca Eu componho Eu toco muito percussão Percussão E instrumento de corda Alguns também De corda também Violão Violão, cavaquinho Boa Eu sou do samba Ah, muito bem Mas também Eu Navego por todos os sistemas Ele também, né Quer dizer Bom, tudo bem As carteiras estão guardadas Participei do FECAN Ano passado Muito bem Já fui apresentador Do nosso festival dos botos Do município de Maranhão Que bacana Foi, fui campeão também Tenho composições lá Vamos cantar? Vamos O nome da música é Tornoseleira Tornolezeira Neilã Moraes Tornolezeira Como é que é? Tornolezeira 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 É sua mesmo É lezeira ou não é o cara cair no... E pegar uma tornolezeira? Cante, meu fim, nome de... Vamos lá Vai, vai Cadê a luz pra ele aqui? Boa noite Aos 18 anos conheci uma moça Era tão linda a tatuagem na coxa Minha mãe me disse Filho, não seja trouxa É caminho errado Meu conselho ouça Mãe, cê tá por fora Eu tô apaixonado E nunca vou andar Pelo caminho errado Como prova de amor Fui a um supermercado Fiz assalto Me tornei O terror do pedaço Deito muito melhor Celular importado Quando a casa caiu Eu fui abandonado Mãe, marquei bobeira E em plena sexta-feira Meus amigos curtindo E eu aqui na tristeza Ela ficou com outro E todos na bagaceira Eu tô preso em casa Com essa tornolezeira Mãe, marquei bobeira E em plena sexta-feira Meus amigos curtindo E eu aqui na tristeza Ela ficou com outro E todos na bagaceira E eu tô preso em casa Com essa tornolezeira Aos dezoito anos Conheci uma moça Era tão linda Tatuagem na coxa Minha mãe me disse Filho, não seja trouxa É caminho errado Meu conselho ouça Mãe, cê tá por fora Eu tô apaixonado E nunca vou andar Pelo caminho errado Como prova de amor Fui a um supermercado Fiz assalto Me tomei O terror do pé das Deito muito melhor Celular importado Quando a casa caiu Eu fui abandonado Mãe, marquei bobeira E em plena sexta-feira Meus amigos curtindo E eu aqui na tristeza Ela ficou com outro E todos na bagaceira Eu tô preso em casa Com essa tornolezeira Mãe, marquei bobeira E em plena sexta-feira Meus amigos curtindo E eu aqui na tristeza Ela ficou com outro E todos na bagaceira E eu tô preso em casa Com essa tornolezeira E aí E aí Valeu, Siqueira É, 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 é Eilã Moraes Eilã Moraes Essa música é verdadeira? Não, não Isso um amigo meu viu Diz que a menina Que faz tatuagem na coxa Que são as perigosas, né? Aí o cabo não quer estudando Não quer trabalhar Teve que fazer o negocinho lá Quer dizer que a tatuagem na coxa É perigosa? Diz o amigo lá Que me inspirou aí Diz o amigo não Ei, ei Não corra não Obrigado 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 meu amigo Vai com Deus Obrigado Esse é da repescagem, né? É da repescagem Escapou fedendo Escapou fedendo O garotinho do brega Edivaldo Tudo bem Edivaldo? Entra meu filho Tudo bem Sua mãe deixou você vir de novo, né? De novo Mas é porque eu tô acompanhado com você Ah, também É isso aí Edivaldo Você vai cantar uma música nova, né? Isso É Um beijo Que me deu Que me deu É uma inspiração? A música é sua? É A gente faz na hora aí É mesmo? Quando a gente tá daquele jeito, né? Que jeito? Apaixonado aí, eu acho, né? Você tá apaixonado ultimamente, tá? É Você tá solteiro? Não Não? Ela já me deu beijo, então eu tô com ela Há quanto tempo você tá com ela? 20 Não Quase 30 anos Ele nem lembra Ele faz tanto tempo que ele nem lembra, né? É Aí você continua apaixonado por ela? Continuo Então cante pra ela Essa música é pra ela, né? Aperta no play aí, simbora É Nóis O que eu escrevo pra ela, pra ela não tá bom O que eu escrevo pra ela, pra ela não tá bom O beijo que me defigou o gosto do batom O beijo que me defigou o gosto do batom O beijo que me defigou o gosto do batom Ela queria um filme, eu queria novela E esse desafio eu fiz o gosto dela Ela queria um filme, eu queria novela E esse desafio eu dei o beijo dela O beijo que me defigou o gosto do batom Ela entrava pela boca e pela janela Tomava de ver o cópio na tijana Ela deitava no colchão e a voema de costela E esse desafio eu fiz o gosto dela Ela entrava pela boca e pela janela Tomava de ver o cópio na tijana Ela deitava no colchão e a voema de costela E esse desafio eu tenho um beijo, né? O beijo que me defigou o gosto do batom O beijo que me defigou o gosto do batom O beijo que me defigou o gosto do batom O beijo que me defigou o gosto do batom O que eu escrevo pra ela, pra ela não é bom O beijo que me dedicou o gosto do batom Que escrevam pra ela, pra ela não tá bom O beijo que me dedicou o gosto do batom Eu não queria o filme, eu queria a novela Nesse desafio eu fiz um gosto Eu não queria o filme, eu queria a novela Nesse desafio eu dei um beijo O beijo que me dedicou o gosto do batom O beijo que me dedicou o gosto do batom Ela entrava pela ponte e a perna janela Tomava o cb no copo e a perna de gelo Ela deitava no colchão e a colena de gostão Nesse desafio eu fiz um gosto Ela entrava pela ponte e a perna janela Tomava o cb no copo e a perna de gelo Ela deitava no colchão e a colena de gostão Nesse desafio eu dei um beijo nela O beijo que me deu ficou o gosto do batom O beijo que me deu ficou o gosto do batom O beijo que me deu ficou o gosto do batom Quer dizer, você faz a virada da bateria, né? É Ah, agora melhorou Agora melhorou, né? Aí entrou pela janela como foi a letra? Entrou pela... Ela entrou pela porta Fale pertinho Ela entrou pela porta e eu pela janela Ela tomou no copo e eu na tigela Beleza, senhora? Garotinho do brega, Edivaldo Já apareça É... Outro da repescagem Esse escapou fedendo Clei Moral Clei Moral Olha, todo enfeitado Parece um jumento de cigano Forró do cozido Forró do cozido Ah, vem coisa Vamos embora Todo dia quando eu chego em casa Nossa mulher reclama que não sabe cozinhar Eu chateado, já me estou cansado Uma lua só me compra e cai pra enganar Eu chego em casa, vou fazer comida Ela tomou alegre, pega um braço e vou sentar Eu digo pra ela, não vai descer Se quiser comer, você vai ter que cozinhar Eu digo pra ela, não vai descer Se quiser comer, você vai ter que cozinhar Seu pôr do quilo de carne Seu pôr do quilo de carne Seu pôr do quilo de carne Se quiser comer, você vai ter que cozinhar Eu digo pra ela, não vai descer Se quiser comer, você vai ter que cozinhar Eu digo pra ela, não vai descer Se quiser comer, você vai ter que cozinhar Seu pôr do quilo de carne Seu pôr do quilo de carne Boa, boa, boa Clay Moral O forró do cozido A letra é sua É, também Só pra gente entender Pra não pensar em mal Qual o refrão, por favor Se eu compro um quilo de carne Seu cozinho é meu Esse é o programa Esse é o programa da família brasileira Imagina se não fosse Olha, eu pedi até que eu ia dizer Coloca o YouTube aqui, pessoal Atenção Atenção, votação aberta a partir de agora Coloca o canal aqui do YouTube Se você ainda não é inscrito em nosso canal Inscreva-se já Pra poder votar Só vale A votação só vale por aqui Já tá no telão já Tira eles daqui Não deixa eles verem Não deixa eles verem Não deixa também ter acesso ao celular Eu já vi Antes de chamar o intervalo Eu já vou olhar a votação como é que tá Atenção Tá tudo ok, produção? Eles não tão vendo Eles não tão vendo Eles estão no camarim Televisão tá desligada lá Celular também Eles não têm acesso Posso? Abre o telão Abre o telão Abre Olha pra aqui Em um minuto já vamos com Sem votos Um minuto Um minuto de votação aberta E adivinha quem tá na frente Não vou nem dizer Olha Em um minuto Em um minuto de votação aberta Vamos pra 130 votos Olha o pessoal Tem torcida, viu? Tem torcida Eles têm fãs Não brinque não Eles têm fãs Atenção Vai bater 200 votos Em menos de um minuto Atenção Em menos de um minuto Atenção Brasil Varanil Obrigado pela audiência Deus abençoe A cada um de vocês Em um minuto de votação aberta Atenção Estamos online 205 votos 225 Diretor Deixa eu segurar só um pouquinho Pra ir pra 300 Só 300 Atenção Vamos pra 300 votos Dois minutos de votação aberta Apenas dois minutos no YouTube E já batemos Graças a Deus Mais de 200 votos E atenção Brasil 260 votos Dois minutos de votação Dois minutos de votação Eu já tô indo pro intervalo Você continua votando Eu continuo com você Eu não vou arredar o pé não Eu vou continuar fazendo Tá bom 300 votos Brasil Em dois minutos de votação Mais de 340 votos agora Eu vou pro intervalo E a gente vai continuar Aqui no YouTube Eu não vou arredar o pé Volto já Voltamos já com o resultado Atenção Quem é que vai pra final? Quem é? Quem é? Quem? Garotinho do Brega Com 50% dos votos Ficou O Clay Moral Ficou em segundo lugar Com 26 E o Neylan Moraes Com 24 Canta, canta Você vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, canta Vai já Boa noite Brasil Fique com a Crítica Notícia E amanhã estaremos de volta Se Deus a te permitir Olha o garotinho aí A Cunha O que eu escrevo pra ela Pra ela não dá bom O que eu escrevo pra ela Pra ela não dá bom O que eu escrevo pra ela Pra ela não dá bom O que eu escrevo pra ela O que eu escrevo pra ela Pra ela não dá bom O que eu escrevo pra ela não dá bom A Cunha A Cunha